Muito bem, e como de praxe, aqui durante o nosso RTV Notícias, a gente toma água. Hoje, mais do que tomar a água dos filtros Europa, eu vou falar sobre os filtros Europa. É uma satisfação tomar água, dar um... Deixa eu conversar aqui, recebendo aqui no estúdio, o Altair. Obrigado, obrigado pela presença. Obrigado também. Eu disse outro dia que eu precisava te trazer aqui, Altair, para falar um pouco mais sobre essa questão da água, porque, principalmente nós, qualquer cidadão, mas a gente que trabalha, por exemplo, com a voz, a maior preocupação que eu tenho, a maior lubrificante, a maior condição que eu tenho é a questão da água, o consumo da água. O que a gente deve se preocupar, com o que a gente deve se preocupar no momento do consumo da água, Altair? Bom, quem tem... Eu quero cumprimentar o teu programa e todos os telespectadores, com boa tarde. Agradecer pela disposição de a gente estar aqui hoje, juntos, parabenizar você pelo seu programa e dizer que a gente está aqui no mercado, em Criciúma, na região sul, tratando da água, cuidando da água dos nossos munícipes, da região sul de Criciúma, para que ele tenha qualidade de vida. A água, realmente, é muito importante para o ser vivo, tanto o ser humano, como o animal, como o vegetal, a água pura, ela é importante para a vida. Então, nós, como ser humanos, que temos o poder de decisão e de escolha, nós temos essa liberdade de escolher o melhor, para que a gente possa ter longevidade de vida e de saúde. E a água é fundamental na nossa vida e na nossa saúde. É o ingrediente mais importante que a gente tem de tudo aquilo que a gente ingere, né? É a água. É, a água é um dos líquidos mais preciosos da face da Terra. Né? Mas também, quando pura, quando contaminada, é um dos maiores venenos. Pois é, nós tomamos aqui, a gente utiliza aqui, utiliza em casa, Filtros Europa, que é uma marca extremamente consagrada, uma marca... Eu queria que tu falasse um pouco dessa diferença, dessa qualidade que a gente tem quando do consumo de uma água, por exemplo, do Filtro Europa, que é a tua representação. Nós estamos no mercado desde 1990, aqui na região. E, desde então, é sabido pela população, tanto municipal, como estadual, como nacional, como mundial, que esse é um líquido que realmente está em extinção, praticamente. Tem muito pouca água doce no mundo. Então, mais o que tem, que é um percentual tão pequeno, ele acaba sendo poluído. O ser humano, na realidade, ele deturpa a água, ele destrói as naturezas, ele só cria lixo, né? Ele acaba destruindo a própria vida, né? Porque ele não tem o senso de preservar, né? Quando os meios de comunicação fazem um trabalho de divulgação, de conscientização, as pessoas acabam tendo um cuidado maior. Mas a água, ela é fundamental, ela é fundamental para o ser humano, para a vida. Quando você não tem água de qualidade, você não tem habitante, né? Eles mudam, eles migram para onde tem água de qualidade, na verdade. Tanto é que as comunidades, se a gente olhar a colonização, sempre foram se instalando em pontos estratégicos onde tem água. Você pode perceber, na história toda, a instalação das comunidades, ela se dá ao lado dos pontos de água. Então, o que acontece? Nós hoje temos as empresas que fazem pré-tratamento de água, né? As empresas estaduais, as municipais, elas fazem um trabalho importante. Porque elas pegam a água natural como ela vem, né? Deturpada, destruída praticamente com esgoto sanitário, esgoto totalário, esgoto industrial. Tudo quanto é tipo de rejeito e esgoto, eles jogam para dentro da água para se ficar livre, né? Você vê aí, nós temos um exemplo claro aqui no Rio Criciúma, que eles jogam sofá dentro do rio, eles jogam fogão, eles jogam geladeira. Eles jogam tudo que é entulho, que não presta mais, eles jogam dentro do rio e a prefeitura tem que fazer esse trabalho, né? Então, é um trabalho de conscientização, nós precisamos preservar a natureza, nós precisamos preservar os nossos rios, a nossa água, que é a fonte de vida para nós. Então, quando o cliente toma, o consumidor toma uma água pré-tratada, ele toma uma água com muito produto químico dentro, dentro dos padrões, né? Da Organização Mundial da Saúde, mas coisas que o ser humano não teria que tomar, não tem por necessidade de tomar aquele produto químico. Ele só toma aquilo ali quando ele não tem recurso financeiro, né? Quando ele não tem conhecimento, porque o nosso organismo não precisa desse produto químico. Ele precisa de água pura. A água pura, ela é rica em cálcio, magnésio, potável, ferro, ela tem todos os minerais naturais que são essenciais para a nossa saúde. A água pura, a água impura, ela tem isso, mas as impurezas ocultam isso. Então, a pessoa acaba se prejudicando, tendo problema estomacal, tendo problema de intestino, tendo problema de pele, né? E tantas outras coisas, por exemplo, a água tratada hoje, é difícil uma água tratada não ser de fonte, ela vem de uma fonte, né? É um manancial. Esse manancial, ele já foi banhado pelos agrotóxicos da lavoura, porque hoje os agrotóxicos são jogados de avião. Não é mais jogado de borrifinha, não é verdade? Então, esses mananciais, eles normalmente acabam sendo afetados. E a água vem com produto químico, com produto agrotóxico, e chega a nossas mesas. Mas potáveis, como manda o figurino. É, enfim. Ou seja, a água sai do seu manancial, ela vai para um reservatório, ela vai para um tratamento, ali ela sofre uma agressão para ficar mais pura com aquelas... E depois ela percorre uma canalização e ela passa ainda por uma caixa de reservatório, que normalmente nós não temos o cuidado com isso, para depois ela chegar na nossa torneira, para chegar no nosso corpo, né? Esses órgãos de saúde garantem a potabilidade até o reservatório. Do reservatório para frente é a responsabilidade do consumidor. Mas, normalmente, rebenta um cano aqui, rebenta um cano lá. E, normalmente, ainda se diz, se confirma que nos bairros ainda se passa o cano de água com o cano de esgoto, né? E, normalmente, é esgoto sanitário, isso mistura tudo, vem para dentro das caixas d'água, né? E as pessoas acabam fazendo alimentação, tomando aquela água ali, porque não tem recurso financeiro. Quem tem recurso financeiro, se prepara e compra produtos que venham a lavar essa água, purificar essa água, melhorar essa água aí, que é o que a Europa faz, né? Perfeito. Esse é o detalhe do filtro, né? O filtro, ele está instalado, ele é a última instância antes do nosso corpo absorver essa água, né? Isso aí, o purificador de água, ele é a última instância antes da gente absorver a água. Então, você toma água, você faz alimentação com água e você lava as frutas e verduras com água, correto? Certo. Então, se você lavar as frutas e verduras com água suja, ela vai ficar menos suja. Mas, se você lavar com água pura, ela vai ficar limpa. Concorda comigo? Perfeito. Então, o que o aparelho faz? Ele tira as impurezas sólidas, as impurezas orgânicas, as impurezas químicas, as agrotóxicas e os micro-organismos. Então, te devolve uma água rica em cálcio, magnésio, potássio, pura para você tomar, fazer alimentação e lavar as frutas e verduras. Tem vários tipos de filtro? Nós, na realidade, o sistema de filtro é um sistema... Eu estou usando filtro, você usa a expressão purificador, né? Porque hoje já tem, por exemplo, a regulamentação. O que é filtro, o que é purificador e o que é desinfectador, entendeu? Então, o filtro, ele tapa o sol com a peneira. É uma coisa simples, uma coisa que ajuda, mas pouco, correto? O purificador já vai mais além, ele já é uma sofisticação, que ele tem mecanismo para tirar as impurezas prejudiciais da saúde, correto? E tem o desinfectador, que é o que isenta a pessoa em qualquer possibilidade de tomar qualquer tipo de vírus, germes, bactérias. Então, existem três seleções. Três estágios nesse processo. O filtro, o purificador e o desinfectador. O desinfectador é o último estágio. Você tomando uma água desinfectada, para desinfectar, você tem que filtrar e purificar, correto? Então, você toma ela no último estágio de qualidade. O desinfectador, ele passa pelos dois estágios anteriores. Passa pelos dois estágios anteriores. Ele passa pelo filtro e pelo purificador. Depois, desinfecta. Então, você tem a segurança de que você está tomando uma água livre de qualquer impureza sólida, orgânica, química, agrotóxica e bacteriológica, quando você compra um desinfectador. Muito bem. Tem dia 22, né? É o dia da água, né? Dia mundial da água, né? Verdade. É um dia que é para todo ser humano parar e pensar no que ele tem feito e no que ele pode fazer para melhorar. A gente tem que pensar, nós na nossa cidade, temos que pensar no futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, né? E nós temos que fazer algo agora, preservando, né? Selecionando, selecionando os lixos, colocando nos devidos lugares, né? Nós estamos contribuindo não com o município. Nós estamos contribuindo com nós mesmo, com a nossa vida, né? O que é de melhor, que são os nossos filhos, os nossos netos, é a coisa mais preciosa que nós temos, não é verdade? Sem dúvida. Então, nós precisamos, nesse dia, parar e pensar naquilo que a gente tem feito pela nossa vida, pela nossa saúde. E aí, daqui para frente, tomar uma decisão de conservar, de preservar a natureza, né? De fazer algo pela nossa vida e pelos nossos filhos, cuidando da natureza. Altair, muito obrigado. Prazer enorme de receber aqui. Todo dia eu tomo a água aqui, inclusive no programa, né? Dos filtros Europa. E a gente tem esse cuidado em todos os momentos da nossa vida. Mas também, como disse muito bem o Altair, vamos ter cuidado com todo o nosso ambiente. Na preservação da água como um todo e de todo o nosso ambiente. Obrigado pela presença. Obrigado. Eu queria me colocar à disposição. Nós estamos aqui há 23 anos, praticamente, na região sul. Um telefone fixo que não muda, né? Que é o mesmo, já há 23 anos. E deixar à disposição do nosso consumidor, do nosso cliente, do teu ouvinte, do teu telespectador. Que é o telefone 3437-5555. Atendemos até às 21 horas, todos os dias, das 9 às 21 horas. E atendemos toda a região sul. Estamos à disposição. E eu quero agradecer essa audiência tua aqui. Legal. 3437-5555. Fácil de decorar. Fácil, fácil. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado. Pela participação. Obrigado. Obrigado. Foi um prazer.